Era muito diferente, né? Do que é hoje, né? Hoje o cara tá sentado numa faculdade ali com um amigo e tal e aí ele olha um pra cara do outro e fala assim Vamos fazer uma dupla? Vamos! E aí os caras saem dali, dupla sertaneja Rick da dupla Rick e Renner, ele critica Música atual sertaneja e também grupo de compositores, gente Vem entender, gira a vinheta! A outra e o bonito? Bom, eu sou o Melhor Benco E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o like aí no canal Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, é muito importante O seu like eu falo em todo vídeo pra lembrar vocês Isso ajuda muito o YouTube a identificar que vocês estão gostando do nosso vídeo Ele acaba divulgando pra outras pessoas que não conhecem o nosso canal Isso aí, gente! Também se inscrevam no nosso canal, né? A gente quer que você esteja participando junto com a gente Siga a gente no Instagram também Bom, turma! Desta vez é o Rick da dupla Rick e Renner Ele foi entrevistado, né? Pelo grande amigo nosso, Pionte, André Pionte Através de um podcast, entrevista e tudo mais E o Rick, ele sempre foi um cara de opiniões firmes, né? De opiniões que não tá nem aí se as pessoas vão gostar ou não Ele dá a opinião dele e pronto, e acabou É, a gente percebe que a maioria das personalidades do pessoal que começou ali no sertanejo mais raiz, né? Eles têm uma personalidade muito forte, opiniões muito fortes Eles se posicionam sempre que é possível E é claro que o Rick já teve vários posicionamentos Ele que participou aí de uma certa polêmica na época das lives, né? Pelo tratamento que ele estava dando aí pra equipe, pra dupla deles Saiu uma polêmica sobre ele E agora, mais uma vez, né? Nessa entrevista, nesse podcast Ele comentou sobre assuntos que quase poucas pessoas, assim, públicas têm coragem de comentar tão abertamente, né, Milo? Exatamente Tanto é que a maioria dos compositores de sucesso atual Eles acabaram respondendo o Rick Principalmente na postagem que a gente acabou fazendo em nosso Instagram Onde a gente vai mostrar tudo pra vocês Eu fazia muita coisa sozinho Depois veio a parceria com o Alexandre Altair e Alexandre E eu procurei sempre, junto com o Alexandre, a gente não perder qualidade Tá buscando sempre Hoje em dia, mas a minha maior parceria foi em três Rick, Alexandre e João Paulo Ou Rick, João Paulo e Elias Muniz Alguma coisa assim Agora, recentemente, eu não vou dizer aqui porque é antiético Mas eu recebi convite de um compositor que, inclusive Grava aí com todo mundo O cara me chamando pra compor com mais seis Aí eu falei pra ele, falei Cara, desculpa, mas o dia que eu depender de mais cinco caras pra fazer música Que eu paro com isso, cara Não vai dar Você nunca fez com muita gente? Não, nunca fiz Não funciona? Não, pra mim não funciona Eu ia te perguntar isso Eu te pergunto Numa música, cara, de dois minutos de música Três minutos de música Onde é que entra cinco pessoas? Sim, é uma frase Tá? Onde é que entra a cabeça de cinco caras pra compor, velho? Não, não dá Eu gosto de compor sozinho Pessoal, pra quem não conhece o mercado de composições Talvez seja uma novidade Hoje em dia, existem vários tipos de dinâmica Dentro do mercado de composição Existe aquele compositor que gosta de fazer as músicas sozinhos Tem outros que gostam de trabalhar em grupo Tem outros que faz composição uma vez por semana Tem gente que compõe todos os dias Então assim, é muito particular A forma que as músicas são produzidas Exatamente E na época, podemos dizer, do Rick Normalmente não existia grupos de compositores, né? Ou era o compositor sozinho Ou era ele mais um ou mais dois, né? Hoje a gente vê muitos grupos, inclusive nomes fortes de grupos de composições Sem PJs Fazendo muito sucesso Se você for ver o top 10 aí sertanejo As 10 é de grupo de compositores É difícil encontrar um compositor só que fez a música sozinho Antes de tudo, a gente tem que falar três composições Que o Rick, ele sim, é um excelente compositor Ele fez muito sucesso com as músicas clássicas, podemos dizer, né? Ele que escreveu a música Página de Amigos, de Chitãozinho e Chororó Ele também escreveu a música Só Dá Você na Minha Vida João Paulo e Daniel E também a música Amor de Violeiro Que é do Eduardo Costa Se você quiser ver mais composições dele O link tá aqui no card que a gente fez as 30 maiores composições de Rick e Sol A gente vai mostrar aqui pra vocês o que ele acabou comentando Na nossa época era muito... Era muito diferente, né? Do que é hoje, né? Hoje o cara tá sentado numa faculdade ali com um amigo e tal E aí ele olha um pra cara do outro e fala assim Vamos fazer uma dupla? Vamos E aí os caras saem dali, dupla sertaneja e tal Ninguém precisa cantar bem Ninguém precisa compor bem Porque hoje em dia não... Hoje em dia ninguém se preocupa muito com música, né, cara? Hoje em dia se você tiver um refrãozinho repetitivo, né? Aí pronto, já tá tudo certo Hoje em dia você consegue afinar qualquer coisa, né? No estúdio Desafinado canta bem É, então... Cara, tá tudo muito diferente Eu não sei se... Eu acredito que esteja mais fácil Mas não tá melhor Tá mais fácil pra quem tá querendo entrar no mercado Mas tá ruim pra quem gosta de música boa A peneira era muito mais forte Na nossa época eu me lembro Eu me lembro, cara, que Um compositor ele pensava duas vezes Como eu pensei mil vezes Antes de mostrar uma música minha Pra um artista como o Zezé Como o Daniel Eu tinha medo, cara Falar, meu Deus, quem sou eu? Agora, bicho, você tem noção do que eu recebo todo dia No WhatsApp Tá? De gente mandando música pra mim Falar, Henrique Sou compositor e tal Tenho tantas músicas aí, cara Já tem música minha gravada com não sei quem Com não sei quem Com não sei quem E quando eu vou escutar, cara Eu falo, não é possível isso Entendeu? É, pessoal Esse trecho foi muito polêmico, né? Pois ele meio que atacou com as palavras dele Ele conseguiu chegar em muitos compositores conhecidos Que a gente sempre fala aqui no canal Que a gente tem podcast junto E eles comentaram bastante coisa na nossa publicação Do TV Meu Sertanejo, lá no Instagram Antes de tudo a gente tem que respeitar a opinião dele Porém, é legal respeitar a opinião dele Só que ele tem que respeitar também o sistema atual de composição, né? Tanto é que é isso que os compositores acabaram respondendo O que eles acabaram falando aí, Júnior? Júnior Gomes, que é um grande compositor aí da atualidade Um grande nome Comentou assim Vejo nada de errado compor em grupo Tudo no mundo se atualizou Inclusive a forma de fazer músicas Compor sozinho é honesto e talentoso Do mesmo modo que compor com mais gente A diferença está em respeitar a forma de trabalhar dos outros E ponto final Foi bem cirúrgico, Júnior Gomes Gostei muito do seu comentário Achei que ele não quis diminuir o Rick Respeitou o Rick pela história, pela carreira Só pediu respeito, né? Mas também colocou a sua opinião de uma forma bem inteligente A Tamara Castro também Excelente compositora aí Fez vários sucessos atuais Ela fez Saudade Sua do Gustavo Lima Entre outras músicas, né? Ela escreveu Compõe o só e também em grupo E um resultado é totalmente diferente do outro Só porque ele não costuma compor em grupo Não significa que não funciona Não é uma modinha de hoje compor em grupo Temos milhares de hits nacionais e internacionais aí Que provam o contrário Se você faz sozinho, parabéns Mérito seu Agora não venha desmerecer quem trabalha diferente Música não tem regra Arte não tem regra O importante é o resultado final É, a maioria dos compositores Eles trouxeram a ideia de que o mercado evoluiu E por isso que o Rick não tem emplacado tantas músicas Porque ele está preso lá atrás Está preso na receita antiga Na receita antiga E isso no sertanejo é uma coisa bem recorrente, pessoal A galera que fez sucesso ali nos anos 90, 80 e tal Eles têm, a maioria tem uma certa rigidez Não tem flexibilidade para aceitar o novo Ou às vezes o novo é o famoso Nutella No sentido de menosprezar o trabalho das pessoas O que eu não concordo, eu acho super errado O que faz a gente evoluir é aceitar as mudanças, né? Exatamente E já falando, finalizando Ele acabou falando de um compositor que chamou ele para compor com mais seis pessoas Às vezes seria uma gincana de compositores Como acontece a maioria das vezes Principalmente lá em Goiânia Onde junta muitos compositores E a gincana é o quê? Ah, tem dez compositores? Vamos fazer uma gincana para dividir três grupos aqui Então faz três grupos Um com quatro, outro com três, outro com três Então às vezes poderia ser uma gincana Aquela ideia de autossuficiência pode ter atrapalhado ele a evoluir A conhecer pessoas novas, jeitos novos Às vezes na oportunidade dessa ele poderia ter escrito um hit, por que não, né? Exatamente E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal E tchau, obrigada, apertando o botãozinho, Bermen Vamos! E aí, turma, o que vocês acharam?